Representantes de diversos conselhos profissionais estiveram reunidos na sede da UAB Nacional em audiência para debater o ensino superior na visão dos Conselhos Federais de Profissões Regulamentadas. Promovida pela UAB, a discussão voltou as atenções para a chamada mercantilização educacional e para a quantidade de vagas oferecidas na educação, especialmente na modalidade à distância e em cursos que necessitam aulas práticas. O EAD era importante quando tinha uma necessidade de oferecer ensino superior em todo o país. Este não é mais o momento. Agora parece apenas uma questão econômica. Os cursos à distância têm preocupado. A princípio o Conselho quis até reagir e não aprovar os projetos do EAD, mas fomos logo recomendados que o Ministério tem toda a autonomia de fornecer, de autorizar e de reconhecer cursos do EAD e os conselhos têm que aceitar. O Ministério da Educação e o Conselho Nacional de Educação foram alvos de críticas dos mais de 15 conselhos presentes que demonstraram preocupação com a maneira que os órgãos públicos estão lidando com a criação e liberação de subcategorias de profissionais com os cursos técnicos e tecnólogos. Eles virão amanhã depois com profissão regulamentada e já com leque de atribuições. E que nós temos que engolir. Nós já engolimos no técnico e agora vamos engolir dos tecnólogos que vão, a qualquer momento, eles vão ser regulamentados. A preocupação é a mesma da Ordem dos Advogados do Brasil, que voltou a se manifestar em relação à criação de cursos técnicos e tecnólogos em serviços jurídicos. Não tem atividade laboral para esse profissional, a não ser que se substitua o estagiário. Aí alguém perguntou no MEC, por que a Ordem tem que se envolver e proteger o estagiário de direito? Não estão protegendo o estagiário de direito, estão protegendo o estudante de direito, que amanhã vai ser o profissional que vai chegar no mercado de trabalho. O secretário-geral da Ordem comentou a falta de integração do Ministério da Educação com os conselhos federais de profissão em relação às diretrizes de educação nas diversas áreas de ensino. Então, o que eu acho que nós temos que brigar, e o professor Marisvaldo já levei também a essa ideia, é que nós tenhamos nessas discussões de diretrizes e de invalações uma cadeira volante, que tenham os membros do Conselho Nacional de Educação, mas que tenhamos, no momento em que se discuta sobre contabilidade, um membro do Conselho Federal de Contabilidade. Quando se discuta sobre direito, que tenha um membro do Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil. Quando se tenha de administração e aí por diante, que tem uma cadeira volante, uma cadeira temática, onde a gente possa discutir isso. Na audiência foi destacada ainda a união de forças entre os conselhos federais de profissões regulamentadas no enfrentamento aos temas prejudiciais à qualidade do ensino e à forma como vêm sendo negociados. Para isso, a UAB anunciou a criação de um fórum permanente entre os conselhos federais de profissões para que seja debatido o fortalecimento do ensino superior. Quando me propuseram a ideia de nós fazermos um fórum permanente com os conselhos de classe, de imediato a diretoria do Conselho Federal aqueceu com a ideia, porque entendemos que com isso nós teremos condições de ampliar este debate e termos um debate que ele seja verdadeiramente responsável para o Brasil. O Ministério da Educação não pode continuar tratando do ensino no Brasil da forma com que nós estamos vendo hoje. O Conselho Nacional de Educação é composto basicamente por aqueles que têm interesse comercial na área do ensino. O Conselho Nacional de Educação é opção local para a realidade do ensino.